Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural. Hoje eu quero falar pra você do benefício que tem o alho pra nossa saúde. São diversos e tenho certeza que muitos dele você desconhece. Fica atento então pra você não perder nenhuma informação. Bom, para que serve o chá de alho? Sim, eu vou ensinar você a fazer o chá de alho, mas antes a gente vai aqui falar dos seus benefícios. O chá de alho auxilia no bom funcionamento de diversas áreas do corpo e no equilíbrio do organismo. Bom, vamos então para um dos seus benefícios. Contribui para a saúde do coração. O alho possui um composto chamado alicina, principal responsável por seus fins medicinais. Por funcionar aí como um vasodilatador, A substância participa da redução da pressão arterial em casos de pressão alta. Dessa forma, o chá de alho facilita o fluxo sanguíneo, prevenindo doenças cardiovasculares, como por exemplo, ataque cardíaco. É excelente para o sistema imunológico. Além da alicina, o chá de alho é rico em vitamina C, substância que auxilia na produção de glóbulos brancos. Por isso, é muito importante tê-lo no corpo. Ele pode auxiliar fortemente no seu sistema imunológico, combatendo sintomas como gripes e resfriados. O chá de alho também possui propriedades expectorantes que podem auxiliar no tratamento de casos como acúmulo de muco ou o famoso catarro. Bom, também pode auxiliar aí para o colesterol. A substância alicina que falamos anteriormente presente no alho também reduz os níveis de colesterol ruim. Assim, o chá de alho ajuda a prevenir problemas como aterosclerose, endurecimento das artérias por conta de acúmulo de gordura, por exemplo. Também é excelente para a pele. O alho possui elementos antioxidantes em sua composição, como o selênio, que atua combatendo os radicais livres, moléculas capazes de provocar o envelhecimento das células. Dessa forma, o consumo de alho previne o envelhecimento precoce das células e tecidos também, o que é também excelente para a tosse. O chá de alho é um bom aliado para quem quer acabar com a tosse. Por ter propriedades expectorantes, a bebida ajuda a eliminar o muco em excesso. Além disso, as propriedades anti-inflamatórias presentes no chá de alho ajudam a reduzir a inflamação nos pulmões, uma das possíveis causas desse sintoma. Também pode te ajudar a emagrecer. Ainda não existem muitos estudos, mas alguns já mostram que o chá de alho pode auxiliar contra a perda de peso também. Então, se você está brigando com a balança, olha que dica maravilhosa! Bom, vamos então aqui às contraindicações do chá de alho. Assim como outros chás, o chá de alho possui algumas contraindicações. Em geral, a ingestão da bebida não é indicada para pessoas com problemas relacionados à pressão baixa, uma vez que ele atua na redução da pressão arterial. Também não é aconselhado dar para crianças menores de 12 anos. Além disso, pessoas com distúrbios hemorrágicos ou que tenham passado por alguma cirurgia recente também devem evitar o chá, já que a bebida pode aumentar o risco de sangramento. Consulte sua médica se você quer ingerir esse chá durante este período. Como fazer o chá de alho? Bom, o chá de alho pode ser feito puro ou com ingredientes como mel, limão e gengibre para ajudar a reduzir o sabor forte do alho e também porque os ingredientes têm outros fins terapêuticos. Para fazer, você vai precisar ferver cerca de 250 ml de água. Descasque 2 ou 3 alhos, amasse e coloque em uma xícara. Adicione água fervente e abafe com uma tampinha ou um pano. Deixe descansar por 10 minutos e beba morno sem adoçar de forma alguma. Bom, se você quiser colocar meia colher de chá de mel, pode colocar se tu é uma daquelas pessoas que realmente não consegue tomar sem algum tipo de docinho. Vou ficando por aqui. Beijo grande a todos. Qualquer dúvida, é só falar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!